Em Moçambique, como coordenador nacional desta igreja, trabalho juntamente com o pastor João Semente, que é o pastor-presidente, e eu sou coordenador nacional desta igreja, que é a Igreja Pentecostal Porta das Ovelhas, aqui em Moçambique. E eu estou a responder à Igreja Pentecostal Porta das Ovelhas ao nível da província de Tete. E onde também tenho muitas congregações, através da palavra e nos caminhos doutrinários do pastor missionário José Linho. Hoje, encontro-me livre e feliz na minha família, na minha congregação e na província. Então, eu testemunho, através deste vídeo, que, semanas atrás, eu estava andando pelos bairros, pelos povoados lá por fora, e fui me atrapalhar com uma situação em que encontrei crianças carentes, crianças carentes, que precisam de uma ajuda, crianças que não conhecem o que é o pão, crianças que passam o dia sem nenhum proveito de alimento, crianças que precisam ter vestuário, crianças que precisam ter água, mas não podem, porque estão numa situação temporulada. E eu, tendo encontrado a situação, clamei ao Senhor, e muitos irmãos abraçaram, e um dos irmãos é o pastor Weverson, e ele encontrou-se com o pastor José Linho, deu-lhe algumas ofertas, das quais o pastor José Linho nos fez chegar. E eu, hoje, desloquei-me com a minha família, para, juntamente, naquela mesma povoada, ou aquelas crianças, para ir dar um pequeno lanche, dar ali um pouco que nós tínhamos, de tudo aquilo que nós tínhamos preparado, pequenas roupinhas e pequenos alimentos, nós providenciamos eles. Então, a este espírito, quero ainda agradecer, e pedir mais, se existem alguns irmãos, em Cristo e Jesus, que apostam no pastor, no serviço, no trabalho missionário do pastor José Linho, e que também possam apostar para ajudar as crianças carentes em África, em Moçambique em particular, na província de Tete, nós estamos aqui para podermos convidar a todos os irmãos que queiram participar na ajuda das crianças, que queiram cumprir com o ID, na pregação da palavra até nos confins da terra.